No mês de junho, a Secretaria Municipal de Cultura inovou na forma de comemorar a festa tradicional do município, o Forró Alegre. Realizado na sua 27ª edição nos dias 25 e 26 de junho, sendo transmitida nas redes sociais com bandas e artistas locais. A apresentação da quadrilha Forró Alegre, a Boiadores e o Sarau no Coreto. Quero parabenizar a Prefeita Nena de Luciano, o da Total Apoio na realização do 27º Forró Alegre. Então quero aqui parabenizar também todos os artistas que se apresentaram aqui, que irão se apresentar. Quero parabenizar também, agradecer a todos os colaboradores que fizeram doações de prêmios para ser sorteado no sorteio da laje. A Prefeita do Município, Nena de Luciano e o Secretário-Geral, Luciano Lino, acompanharam a transmissão da live, onde se emocionou ao ver artistas monte-alegrenses mostrando seus talentos. Quero aqui em público parabenizar a Prefeita, o Vice-Prefeito Mibia, por essa iniciativa tão bacana, para que a gente chegasse esse mês, que é o mês do São João, o mês do São Pedro, não faltasse realmente essa live excepcional que está acontecendo nesse momento aqui em Montalegre. Então só tenho que agradecer a Deus e a população de Montalegre que vocês continuem fazendo isso, porque eu não posso deixar o nosso São João morrer. Próximo ano nós vamos fazer nosso São João. Para possibilitar a realização das transmissões ao vivo, contou com a estrutura tecnológica do Estúdio Rec e da JB Iluminação, com o intuito de garantir qualidade das lives. Quero dizer para todos que estou muito feliz, estou realizando mais um sonho na minha vida, que é tocar aqui no Forró Alegre hoje. Quero agradecer do fundo do coração a Prefeita Nena por o convite maravilhoso de participar da 27ª edição do São João Alegre aqui. Quero agradecer a todos os envolvidos aqui nesse grande evento, nessa gestão. Quero parabenizar aqui a Prefeita Nena do Luciano pela realização da live em Forró Alegre. Quero agradecer a Prefeita Nena, o secretário-geral e o Luciano Linus e a toda a galera aí da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer pelo 27º Forró Alegre. E a gente quer agradecer, em nome do Sarau do Coreto, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na pessoa da Prefeita Marinês, e também a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, na pessoa do secretário Rafael Bonfim. Infelizmente, com seus momentos tristes que estamos passando por essa pandemia, mas agradeço demais a gestão por fazer esse evento, realizando e trazendo a cultura do nosso município para você que está em casa. Então, obrigado, prefeito, obrigado, Secretaria de Cultura. Tamo junto, tudo nosso. Dá muito a gente, como eu estou começando agora, já tem três anos que eu estou na luta aí. Todo mundo sabe o quanto é difícil ver essa pandemia. Gostaria muito aqui de agradecer a nossa Prefeita Nena, ao secretário de Cultura Rafael, por esse lindo projeto, o 27º Forró Alegre. Foi um prazer imenso participar. Muito obrigado, de coração. Fala minha galera, cantor Clebinho Leone aqui na Voz. É uma satisfação enorme estar aqui, fazendo parte da edição live do Forró Alegre. Nena, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Um beijo. Nós veio aqui mais para participar e mostrar que nós temos cultura. Nós vem lançado desde 97, vem lutando. Em 2017, que nós deu um avanço, começou a ir para concurso, com o apoio da Prefeita, que ela foi a primeira a fazer o primeiro encontro de quadrilhas aqui na cidade. E agora, com o apoio de Rafael Bonfim, eu acho que nós vamos ter uma levantada maior. E agora, com o apoio de Rafael Bonfim, eu acho que nós vamos ter uma levantada maior.